Aqui no canal eu já mostrei diversas formas de como baixar o Windows, criar o pendrive bootável e depois fazer toda a instalação do Windows, né? Porém, todos os métodos que eu mostrei aqui dependem exclusivamente que você tenha um computador funcionando pra você conseguir baixar a imagem do sistema e daí sim criar o seu pendrive bootável. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar um método muito simples e funcional pra você baixar a imagem ISO do Windows 10 e criar o seu pendrive bootável utilizando apenas o seu celular Android. Gostou da ideia? Então já poupa o dedo no like pra fortalecer e vem comigo porque esse vídeo tá muito top. Bora lá! Inscrições abertas para a formação em técnico informática 2.0 Uma formação completa de ponta a ponta, desde o básico ao avançado, pra te transformar no verdadeiro expert em manutenção de computador. Essa formação conta com 15 cursos completos com todo o conhecimento necessário pra você se tornar um técnico informática capacitado e que tenha total segurança pra executar qualquer tipo de serviço, tornando assim a profissão de TI a sua principal fonte de renda. Então não perca tempo, clique no primeiro link na descrição e participe. Então bora lá, né galera? A primeira coisa que nós vamos fazer é baixar o Windows pra depois a gente ir e criar o nosso pendrive bootável, né? E pra baixar o Windows 10 no seu celular é um procedimento extremamente simples. E como vocês já estão vendo aí, o que eu fiz aqui na verdade foi abrir o meu navegador, né? Pode ser o Google Chrome mesmo, né? Eu até recomendo que seja no Google Chrome. Então abra o seu navegador, vem aqui na barrinha de busca e digite baixar o Windows 10, exatamente como tá aqui. Desça aqui até esse site aqui, que é o próprio site da Microsoft. Toca nele. Vamos entrar aqui no site pra gente fazer o download da imagem ISO mais atual que tem aí do Windows 10, né? Prontinho, abriu o site. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho pra ficar melhor pra vocês verem. Prontinho. Tá aqui, ó. Aqui em selecionar edição. Vamos tocar. Vamos selecionar essa única edição aqui, né? Que é o Windows 10 Multi Edition, né? Clica aqui em confirmar. Pronto, carregou a próxima tela. Aqui em escolha um idioma. Vamos clicar aqui em escolha um e vamos colocar português Brasil. Pronto. Vamos clicar em confirmar. E logo aqui vão aparecer agora as opções pra gente fazer o download da imagem ISO do Windows 10, tanto 64 bits ou 32 bits. Então você vai escolher qual das duas versões, 64 ou 32 bits, e vai tocar em baixar. No meu caso, eu vou baixar a imagem ISO de 64 bits. Então eu vou tocar aqui em baixar e automaticamente já inicia o download aqui pra gente, né? Aqui basta você deixar o seu celular aí quietinho, né? Até ele finalizar o download dessa imagem ISO. E como vocês estão vendo aqui, vai demorar em média uns 22 minutos pra fazer o download, porque essa imagem ISO aqui, ela tem mais de 5 gigas. Então, basta você aguardar um momento aqui até a finalização do download. E enquanto faz o download aqui pra gente, deixa eu só passar mais algumas informações aqui pra você. O seu celular, ele tem que ser compatível com conexão OTG. Se você não sabe se o seu aparelho tem a funcionalidade OTG, você vai fazer o seguinte, você vai aí na sua Play Store e pesquisa por esse aplicativo aqui, ó, USB OTG Check. Faz a instalação dele, aí você abre o aplicativo, e aqui ele vai fazer a varredura, né? Como ele já identificou aqui, que o meu aparelho é totalmente compatível com o Android USB OTG. Se no seu caso aparecer exatamente essa mesma mensagem aqui, quer dizer que o seu aparelho é totalmente compatível, então vai dar tudo certo aí no nosso procedimento de criação do nosso pendrive bootável. Caso o seu aparelho não for compatível com isso aqui, não adianta, porque não vai funcionar, entendeu? E por falar em OTG, você vai precisar também de um cabo OTG compatível com o seu aparelho. Como saber se ele é compatível com o seu aparelho? Basicamente, você vai precisar saber, na verdade, qual o tipo de conexão aqui, a entrada do seu carregador, entendeu? No meu caso, esse aparelho aqui é um Samsung A51, e ele tem o conector aqui USB-C, né? Ele é Type-C. Então, no meu caso, eu tive que comprar um cabo OTG no padrão Type-C, entendeu? Que é esse conector aqui, parecendo um bico de pato, né? Mas fique tranquilo, se o seu aparelho for aquela outra conexão, se não me engano é mini USB, você vai procurar um cabo OTG com a conexão mini USB, que vai funcionar perfeitamente aí no seu aparelho. Para deixar mais claro aqui a diferença entre um e o outro, eu vou deixar uma foto aqui dos dois especificando aqui para você entender a diferença. E para facilitar para você, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para você estar comprando o cabo OTG compatível com o seu aparelho. Então, eu vou colocar aí, tanto a versão Type-C e também na versão de micro USB, entendeu? Então, vai na descrição aí do vídeo e compre o seu cabo OTG compatível com o seu aparelho. Além do cabo OTG, você vai precisar também, obrigatoriamente, de um pendrive, né? E aqui eu já te dou uma dica. O seu pendrive, ele tem que ter a capacidade de armazenamento superior ao tamanho total da sua imagem ISO. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, eu estou baixando uma imagem ISO do Windows 10, que ela tem mais do que 5 GB de tamanho, né? Ela é mais de 5 GB. Então, o meu pendrive, ele tem que ter no mínimo, no mínimo, 8 GB de armazenamento, entendeu? Caso você também não tenha um pendrive em mãos, eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo para você comprar o seu pendrive. E lembrando, compre um pendrive que tenha a capacidade superior ao tamanho total da imagem ISO, entendeu? Então, está aí no link na descrição do vídeo. Então, beleza, com o pendrive em mãos e o nosso cabo OTG, nós vamos plugar um no outro, né? Vamos plugar dessa forma. E no meu celular aqui, ele já finalizou o download dessa imagem ISO do Windows 10. Então, nós vamos fazer o seguinte. Você vai abrir a sua Play Store e vai procurar por Ventoy Boot USB, exatamente como está aqui mostrando na sua tela, né? Então, faça a instalação do Ventoy aí no seu celular e vamos tocar aqui em abrir. Pronto, com o aplicativo aberto, você vai pegar o seu cabo USB, já com o pendrive conectado, nós vamos plugar no aparelho. Plugou, vai aparecer essa mensagem aqui, você clica em OK. E agora nós vamos fazer o seguinte. O Ventoy aqui, ele é um pouco chato porque ele tem algumas propagandas, mas não tem jeito. A gente tem que obedecer aqui exatamente como ele está pedindo aqui para pular as propagandas, para poder a gente conseguir fazer toda essa instalação. Então, depois de plugar aqui o cabo OTG no celular, né? Já com o pendrive, você vai fazer o seguinte. Ah, antes de fazer isso daqui, vale lembrar que tudo que tiver nesse pendrive, ele vai ser apagado. Então, se você tem algum arquivo nesse pendrive, eu já solicito que você faça um backup de todos os arquivos nele, porque, como eu disse, tudo que tiver nele vai ser deletado. Vai formatar totalmente esse pendrive. Estamos avisados? Então, beleza. Vamos continuar aqui, ó. A primeira coisa que você vai fazer aqui dentro do aplicativo Ventoy é clicar aqui em Install. E vai aparecer essa mensagem. Vamos tocar aqui. E vamos tocar aqui no número 1 também, para abrir uma propaganda. Deixa eu só baixar o som aqui. Pronto. E vamos ter que assistir essa propaganda aqui até aparecer o botão para a gente fechar. Pronto, apareceu X aqui. Vamos fechar a propaganda. Observem que automaticamente já aumentou uma moeda aqui. Para fazer a instalação, nós precisamos de duas moedas. Então, vamos novamente clicar aqui em Install. Vamos clicar aqui em Get More Coins, né? Vamos clicar aqui novamente. Eu sei, é chato, mas não tem muito o que a gente fazer. A gente tem que respeitar aqui, né? O desenvolvedor colocou essas propagandas para ele também lucrar um pouco com o desenvolvimento do software, né? Então, não tem muito o que a gente fazer a não ser respeitar e aguardar aqui as propagandas. Prontinho, aumentou aqui, né? Completou as duas moedas. Vamos clicar novamente lá em Install. Agora sim. Vamos clicar aqui em OK. E ele vai começar a instalar o Ventoy aqui no nosso pendrive. Então, vamos aguardar. Geralmente, esse procedimento aqui é bem rápido. Ah, e vale lembrar que eu testei diversos outros procedimentos aí e aplicativos. E o único que realmente funcionou foi esse procedimento aqui utilizando essa versão do Ventoy. Entendeu? Prontinho, ele finalizou aqui a instalação do Ventoy. E agora nós temos que copiar a nossa imagem ISO para o pendrive. Mas para fazer isso, nós temos que utilizar as funções aqui do aplicativo também. Então, vamos tocar aqui nesse símbolo aqui de colar. Nessa tela, vamos tocar aqui nesse símbolo de mais. Vai aparecer também aquela mesma questão da propaganda. Então, você já sabe como fazer. Toca nesse botão e toca nesse primeiro aqui para abrir uma propaganda. Finalizou. Toca aqui em fechar. Vamos lá no símbolo de mais novamente para ele abrir outra propaganda. Vamos tocar aqui. Vamos tocar aqui novamente. Pronto. Abriu a outra propaganda. Aguarda aí também. É chato, mas vale a pena. Como eu disse, esse foi o único procedimento que funcionou. Inclusive, utilizando um aparelho aqui que é uma bosta. Esse aparelho aqui é um A51. Inclusive, eu tenho review aí no canal. E vocês podem ver lá naquele review. Esse aparelho aqui é terrível. Prontinho. Aumentou aqui duas moedas dentro do aplicativo. Vamos tocar novamente aqui no símbolo de mais. E agora, nós vamos navegar aqui em busca da nossa imagem ISO. E ela está bem aqui. Essa imagem ISO, inclusive, eu baixei ontem. Como vocês podem ver aqui a data. Então, vamos tocar aqui na nossa imagem ISO. E ele vai começar a fazer a cópia aqui para o aplicativo. E logo na sequência, ele vai começar a fazer o procedimento de cópia aqui para o nosso pendrive. Como ele acabou de iniciar aqui. Como vocês podem ver, ele começou a fazer toda a cópia. Então, você tem que aguardar ele chegar até o 100% para você conseguir fazer toda a instalação do Windows 10 lá no computador. Entendeu? Então, vamos apenas aguardar a finalização disso daqui. E enquanto a gente aguarda, eu já peço que se você está gostando do conteúdo, papoca aquele like aí para fortalecer. E se você ainda não for inscrito, se inscreva agora no canal. E ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar assim que sair um novo vídeo por aqui. Porque eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui, você vai querer acompanhar todos os próximos vídeos aqui no canal. E me siga também lá no Instagram. Porque eu sempre estou postando muito conteúdo. Conteúdos também sobre os bastidores aqui do canal. E muitas outras novidades. Então, me siga no Instagram para você acompanhar tudo o que está rolando por aqui. Então, deixa o seu celular quietinho aí. Não mexe nele até finalizar toda essa cópia da imagem ISO do Windows 10 para o seu pendrive. Entendeu? Então, eu vou tomar um café ali e volto na finalização de toda essa cópia. Pronto, galera. Está finalizando aqui, né? Está chegando no 100%. Então, vamos apenas aguardar a finalização. Prontinho. Chegou 100%. Vamos apenas agora desplugar aqui o cabo OTG. Porque o procedimento da instalação aqui do nosso pendrive, né? A instalação do Windows 10 para a gente fazer a formatação do computador já foi completa, né? Então, vamos desplugar aqui. E agora, vamos dar boot nesse pendrive lá no nosso computador. Bora lá. E agora, vamos iniciar a instalação do Windows 10 utilizando o nosso pendrive bootável que a gente acabou de criar com o celular, né? Então, para iniciar, vamos apenas plugar ele no computador. E nós vamos dar boot no pendrive. Se você não sabe como dar boot, é mais ou menos dessa forma que eu vou mostrar para vocês aqui. Isso varia um pouco de computador para computador, né? Cada um é um método correto para dar boot pelo pendrive. Mas, geralmente, é basicamente você plugar o pendrive no computador ou no notebook, no caso. Vai ligar o computador e vai pressionar a tecla F2. Vai pressionando até entrar na BIOS, né? Pressionando a tecla F2 ou Delete. Cada modelo é uma tecla. No caso dos modelos aqui da Samsung, né? É a tecla F2 e ele já entrou na nossa BIOS aqui, né? Na BIOS do computador. E para dar boot aqui através do nosso pendrive, nós vamos vir aqui em boot. Vamos aqui em boot device pre-od. E agora, vamos aqui em boot option 1, né? O número 1. Vamos trocar aqui o FIOS para o FI SanDisk, que é o nosso pendrive, né? Se você está utilizando um pendrive de outra marca aí, vai aparecer também aqui. E você vai identificar qual é o seu pendrive. Então, feito isso, depois de selecionar aqui o SanDisk, o FI, vou clicar aqui em salvar. Vou clicar em IES. Ele vai reiniciar. E agora, ele já vai dar boot aqui pelo nosso pendrive e vai iniciar a tela do Ventoy, como ele acabou de fazer. Então, basicamente, agora nós vamos selecionar a nossa imagem ISO. Como ele já está selecionado, vamos dar um Enter. Vamos selecionar essa primeira opção mesmo, dar um Enter. E agora, ele já vai dar boot lá na nossa imagem ISO para iniciar toda a formatação e instalação do Windows 10. Se você sabe como formatar o computador, se você sabe instalar o Windows 10, você já está familiarizado com todos esses passos. Caso você não saiba como fazer isso, eu vou deixar um vídeo completo aqui na descrição e também um link aí no card para você acompanhar uma aula completa, onde eu mostro todo o passo a passo para você fazer toda a formatação do Windows 10. Então, como eu disse, ele já carregou aqui a tela de instalação do Windows 10. E basicamente, vamos apenas seguir toda a instalação. Muito simples, muito fácil, 100% funcional com esse método. E como eu disse, eu tinha testado vários outros métodos, mas nenhum funcionou tão bem como esse método que eu acabei de mostrar nesse vídeo. Agora, deixa aqui nos comentários se esse procedimento funcionou para você. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar tentando te ajudar o mais rápido possível. Logo aqui na tela, vão aparecer diversos vídeos que com certeza vão te interessar. Eu tenho certeza que você já deixou seu like, já se inscreveu aqui no canal. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e eu te vejo em algum desses vídeos. Até mais! Tchau!